Corrida é um dos exercícios mais eficientes para quem quer manter a boa saúde e perder peso. Mas para obter máximos resultados, é importante seguir algumas recomendações. Por isso, veja agora as dicas do Personal Trainer. Os benefícios são muitos. Quem pratica corrida não só perde peso, mas também melhora a capacidade cardiorrespiratória e saúde vascular. O exercício pode ser feito por qualquer pessoa, mas é claro, quem quer começar, precisa antes consultar o médico. E para se preparar para a atividade, os cuidados começam com a escolha das roupas. Bom, as vestimentas se resumem a um short, ou até mesmo uma calça de tecido leve, tactel, uma camiseta de um tecido leve, um tecido que tenha essa absorção de suor, desse tecido como esse, o dry fit, entre outros. É interessante também você usar um tênis adequado, que consiga absorver o mínimo de impacto, que tenha aquele solado de EVA, um tênis que tenha um tecido mole também. Boas opções de roupas para as mulheres podem ser a calça leg, que fica mais justa no corpo, e o top, para dar mais firmeza aos seios. A alimentação também tem papel importante na corrida, então nada de ficar em jejum quando for se exercitar. A refeição deve ser feita antes e depois da prática e ser leve, com predominância de carboidratos. Sempre antes de iniciar a caminhada ou a corrida, você deve fazer um alongamento básico, você deve fazer um aquecimento. O aquecimento é até mais importante do que o alongamento, porque você precisa elevar a sua temperatura corporal, você precisa lubrificar as articulações e você tem que seguir esse processo antes de começar a atividade. O terreno ideal para praticar a corrida deve ser plano, por isso, evite lugares esburacados ou irregulares. Eles podem afetar a biomecânica da corrida, como a pisada, por exemplo. A pisada correta, assim como a caminhada, envolve um princípio de biomecânica básica, que é o rolamento. Então a pessoa encosta o calcanhar no solo, vai fazer o rolamento, tendo toda a transição de peso e depois a última parte a sair do solo é o dedão. Erros comuns durante a corrida são pisadas com as pontas ou as solas dos pés, passadas curtas demais e inclinação inadequada do tronco. Durante a prática, mantenha sempre a coluna ereta e o olhar no horizonte. Mas a pisada correta não é tudo. A respiração também é um erro comum. Então você deve manter um ciclo respiratório natural, não se prive de respirar, não entre em apneia, que às vezes algumas pessoas, durante um tiro, uma intensidade um pouco maior, ela entra em apneia, ela prende todas as vias respiratórias e isso vai trazer um déficit, um prejuízo em oxigênio, que ela vai ter que pagar isso de alguma forma. Inclusive até coincide de algumas pessoas terem dores na região do baço por causa dessa deficiência de oxigênio. Se você vai começar a correr, comece intercalando um minuto de corrida com dois de caminhada. Aumente de acordo com suas necessidades. Treinando de três a quatro vezes por semana, em pouco tempo você vai conseguir correr naturalmente. Para saber mais sobre corrida, acesse minhavida.com.br Aumente de acordo com suas necessidades. Legenda Adriana Zanotto